Bom dia, galerinha! Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 6 de abril de 2021. Vamos lá, galera! Ontem os mercados subiram de forma surpreendente. Hoje o aço na China toca recorde histórico, o aço segura a Vale, segura as nossas siderúrgicas. Já estão na máxima histórica e devem ir mais para cima, muito além do valor intrínseco no EV&E dessas empresas. FMI também está em clima de desconfiança com o Brasil, fazendo o nosso presidente do Senado ter que falar sobre isso. Isso é um sinal muito ruim, mais um, de desconfiança do mercado internacional em relação à nossa economia, ao nosso governo. E petróleo, após a queda de ontem, fica estável. Vamos às bolsas, galerinha! Nikkei 225, agora... não, fechamento asiático, desculpa! Nikkei 225, menos 1,30%, Hang Seng, mais um 97%, mista, Xangai 0,04%, negativo. Futuro de índice, ligeiramente negativo, os futuros de lá, após o recorde ontem que teve nos mercados dos Estados Unidos. S&P menos 0,2% e o S30 menos 0,13% e Nasdaq menos 0,24%. Na Europa, Euristox, positivo 0,46% por conta de PMI, que está se mostrando recuperação da economia por lá. E o petróleo, nesse momento, começou a operar negativo após a... Agora está positivo nos futuros de petróleo, futuros de petróleo está positivo nesse momento. WTI 1,23... 1,53% e o Brent 1,40% nesse momento. E no calendário econômico, nada de relevante por hora. Balança, mercado! Balança!